Boas pessoal, tudo bem? Estamos aqui para o guia do Homem de Ferro Infame onde a base toda dele está de volta da sua Aura de Ferro que usar de diferentes formas. O guia desta vez vai ser muito, muito mais resumido e se quiserem a gravação mesmo da live onde estamos ele de diferentes formas e eu explico um bocadinho mais de todo o seu kit, podem ver em ação vou deixar ali no canto para vocês verem. Mas começando mesmo pela Aura de Ferro o resumo é muito, muito simples. Tem mais ou menos a mesma ideia do Doom um clássico com os ataques médios para choque e depois o pesado consumindo o choque para colocar outro doimento, só que aqui ele ativa a sua Aura de Ferro. Quando mais choques, que deste caso aqui acumula maior será o tamanho desta Aura. E a ideia é mesmo usar qualquer dos especiais com a Aura ativada, ou seja, intercalar no meio do pesado e tendo em conta que este pesado tem dois golpes, podem fazer literalmente no meio do pesado, o que é muito mais prático. E depois depende da forma como querem usá-lo, mas ele até é relativamente versátil em termos de uso. Se formos, por exemplo, uma luta super, super curta, como é aqui o caso do Deadpool do costume, é literalmente só segundo especial. O único foco que vocês precisam saber é usar o segundo especial quando tem a Aura ativada. Por isso é construir até o segundo, literalmente usa um ataque pesado depois de um ataque médio para consumir o choque e pôr a Aura e depois queimar o oponente com o segundo especial. Porque na base não causa críticos, causa choques instantâneos, mas durante a Aura passa então a causar a queima de poder crítica. E é repetir isto pelo resto da luta. E quanto mais o poder o oponente tem quando nós usamos o especial, maior será então a nossa avaliação crítica. Portanto, mais vai ajudar nesse dano. Se for uma luta mais longa, e acho que é a mesma rotação melhor para ele, a vossa ideia será o terceiro especial. Porquê? Porque o de ser especial, também com a Aura ativada, vão ganhar uma Aura super, super grande, que vai ajudar-vos para diferentes coisas ao longo desta luta. E também, usando então a Aura para começar o especial, vão pôr o energizar no oponente e em vocês mesmos. E, como eu disse com o segundo especial, convém ao oponente ter o máximo poder possível para vocês tirarem partido com mais dano. Depois do terceiro, podem ir simplesmente para o segundo, o que já é bastante bom, porque o oponente vai sofrer mais dano. Mas o que eu recomendo é, primeiro, o primeiro especial. Porque ao usá-lo tendo essa Aura do terceiro, vão colocar um bloqueio de especial. Não bloqueio de poder, bloqueio de especial. Ou seja, o oponente não vai poder usar qualquer especial, enquanto vocês têm essa Aura gigante do terceiro. Depois sim, podem ser super agressivos, como o oponente não pode usar especial nenhum. Literalmente interceptam a qualquer altura e usam o segundo. E, neste momento, é mesmo só repetir o segundo, enquanto a Aura estiver ativa. Se terminar, repetem o processo a partir do terceiro até ao final da luta. Por exemplo, aqui, a parte do reino, literalmente umas duas rotações disto é mais que suficiente. Eu acho que é mesmo a melhor rotação dele, porque permite o oponente estar super, super controlado. Mesmo que chegue até ao terceiro especial, não pode usá-lo. Ou seja, vocês vão tirar partido de ele ter o terceiro especial, sem o poder usar, e então ainda dar mais dano com o vosso segundo especial. Depois, tudo isto dá asas à sua utilidade. E a primeira delas é mesmo a ideia de controlar a luta. Por exemplo, o Fnatic, que tem aquela ideia de, neste momento, a joia de Citarak e conseguir o Insuperável, depende de usar os especiais. Se nós usarmos esta rotação do terceiro, vamos impedir ele sequer de ativar qualquer tipo de especial, o que é muito bom para controlar lutas chatas. Por mais que ele também tenha dano de energia, a ideia dele é mesmo controlar bastante os seus mutantes. Não só com o ataque pesado, que o segundo golpe vai pôr uma cobardia no oponente, o que é bom para cancelar mesmo o dano do especial. E ainda melhor para, por exemplo, uma Kitty Pryde, mas sempre que o oponente ganhar mais de duas proezas, ele vai consumi-las e vai pôr uma vulnerabilidade de energia. Ou seja, por exemplo, aqui o Bispo, já vai reduzir não só a sua eficácia com proezas, como também a sua resistência de energia. E mesmo que eu ative o primeiro especial, a armadura do Infame vai lhe dar não só imunidade a choque, mas também a incinerar. Portanto, qualquer coisa que o Bispo possa fazer não vai resultar. E deve haver outro ponto mais à frente, quando estiver duplicado, que ele até tira ainda melhor partido contra o Bispo. Contra o Avok, não só temos a armadura que já impede o plasma de estourar, como também a parte de controlar poder está a consumir qualquer tipo de plasma que o próprio do Avok tenha ativado. E mesmo que nós estejamos a pôr o choque, os ataques médios, vamos tirar partido, porque como o Homem de Ferro Infame não é robô, vai até regenerar com qualquer plasma que se aplique nele. E mesmo aquela situação das proezas, pode-se aplicar aqui também no Avok. Ou até os incinerários do tocho humana, que tal como o Bispo, quando temos a armadura somos imunes, portanto impedimos completamente isso. Só que a palavra-chave é mesmo essa, armadura. E é o único problema que eu tenho com o Homem de Ferro, que é qualquer tipo de quebra de armadura, ou até no mar, já impede a sua ideia de imunidades, mas também impede ativar a aura de ferro. E no caso da quebra de armadura, ainda é pior, porque enquanto está com a quebra de armadura nele, nem sequer pode recuperar a armadura. Portanto, cancela o mesmo completamente e faz com que ele não seja um bom defensor neste momento. Por isso é que, por exemplo, em Cavaleiro, tinha um nó para reduzir a precisão de habilidade de quebras de armadura. E agora sim, habilidade característica, que está relacionada àquilo que eu disse sobre o Bispo, mas também outros pontos importantes. A base inicial é de um Homem de Ferro normal. No final da vida, ganha regeneração. Mas enquanto esta regeneração também ativa, está a bloquear os especiais do oponente. Ou seja, a mesma ideia dá um bocadinho com o primeiro especial. Mas além disso, tem outras mecânicas que eu acho sim mais importantes. A armadura dá-lhe ainda mais resistência de energia e também proficiência de bloqueio. Mas o mais importante de tudo é quando temos a aura ativada, lá está, a focar-se na ideia de ser especial, vamos ter também redução de precisão de habilidade de não bloqueáveis. Não só especiais, não só mutantes, qualquer golpe não bloqueável. Portanto, até ele e o Bispo, se nós tivermos a aura ativada, vamos impedir sequer de ter que fazer destreza do especial 2 dele, por exemplo. Por fim, temos sinergias. Ele não é um campeão que dependa delas, e a lista é maior do que eu vou mostrar aqui, mas há pelo menos algumas que eu quero destacar. Uma delas é com a Penny Parker, que é muito boa para ambos os casos, que é quando o oponente é imune às suas debilitações. Mas, no caso da Penny incinerar, no caso do Homem de Ferro ínfame, o seu choque vai colocar o oposto. Portanto, a Penny vai funcionar em oponentes imunes a incinerar, e o ínfame vai funcionar em imunes a choque. Mas, para mim, a melhor de todas é com o parte do Quarteiro Fantástico, com o Tocha, com o Senhor Fantástico e com o Coisa, que é receber a avaliação crítica quando o oponente tem mais de 2 barras de poder, que já é beneficiado na base do seu kit, quando usa o segundo ou o terceiro especial, e assim com esta sinergia, ainda fortalece mais essa ideia. Porque, quando mais críticos, mais se transforma no dano de choque e no dano da queima de poder. Portanto, se tiverem que meter uma sinergia na equipa, metam um destes membros para beneficiar disto. Para mim, ele é um campeão muito, muito bom, e uma área diferente do Doom, por mais que pareça semelhante pela ideia do controle de poder, são campeões diferentes. E, mesmo em termos de utilidade, é completamente diferente para impedir mutantes, para impedir grandes resistências de energia, para impedir proezas em geral, a parte mesmo de não causar críticos, e muitas mais habilidades que ele tem na sua base. Mas o único problema que eu tenho mesmo com ele, é a situação da quebra de armadura. Qualquer quebra de armadura, qualquer anular, vai cancelá-lo completamente. Portanto, tenham atenção aí, se quiserem colocá-lo na defesa, ou se forem enfrentar algum nó que tenha isso. Mas não me quero alongar mais por aqui, espero que tenham gostado deste vídeo, muito mais resumido, a explicar tudo sobre este campeão. Eu gostei bastante dele, e até fiz um guia, não no meu canal, mas para o canal do MCUC, um criador de conteúdo de inglês, que faz muito conteúdo para vos ajudar a fazer, por exemplo, os atos, e é muito, muito conhecido para esse tipo de ajuda. E eu fiz o guia do Homem de Ferro Infame para ele, editei tudo de forma a ser muito mais dinâmico. E por mais que não seja um vídeo, diretamente aqui do canal, quero deixar aqui no cartão, para vocês verem. Mas não há mais por aqui, espero que tenham gostado, sou o Mr. King, e até a próxima! Fuuuui!